Fraqueza muscular, alterações visuais, dificuldades de fala e até paralisia cerebral em crianças filhas de mães contaminadas são algumas das consequências do uso indevido do mercúrio. Para tentar erradicar esses e outros problemas, o deputado Camilo Capiberig, do PSB do Amapá, propõe o Plano Nacional de Erradicação da Contaminação por Mercúrio. É com ele que eu converso agora. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, quais são, em linhas gerais, o plano que o senhor propõe? Veja, o nosso objetivo com o projeto de lei é conseguir controlar a utilização que é feita hoje do mercúrio, não apenas no garimpo ilegal, mas essa é no garimpo de ouro, mas essa eu diria que é a maior utilização, existem outras atividades que utilizam também. E também tentar conter a eliminação de mercúrio no meio ambiente através da devastação e das queimadas. Então, nós temos aí o garimpo de um lado e também o desmatamento do outro, liberando mercúrio e contaminando as populações que vivem, em particular, no interior da Amazônia, no meu estado do Amapá, por exemplo, e em vários outros estados da Amazônia que estão sendo vítimas dessa contaminação, comendo peixe, que a contaminação se dá basicamente no rio, que leva para o pescado e que termina contaminando os seres humanos através da alimentação. A gente tem a ideia de que o peixe é sempre um alimento tão saudável, e é um alimento saudável, mas nesse caso acaba trazendo um malefício inesperado. Deputado, o plano prevê ações no âmbito do SUS, inclusive a busca ativa em localidades onde haja registro de intoxicação, intoxicação por mercúrio. O senhor pode falar um pouco mais sobre esse trabalho proativo do SUS? Exato. A ideia... Veja, nós estamos falando do interior da Amazônia. Para as pessoas entenderem, eu vou falar do meu estado. Por exemplo, no Amapá, nós temos o garimpo do Lourenço, que fica no interior do Amapá, ele está bastante distante. A contaminação que é feita lá, nos rios que estão em torno desse garimpo, eles atingem populações ribeirinhas, que estão dentro da floresta. Atingem, no Oiapoque, populações ribeirinhas e indígenas. No Tapajós, populações indígenas. Então, são pessoas que precisam ser buscadas pelo estado, porque estão sendo vítimas de uma contaminação. Então, o Sistema Único de Saúde, hoje, não está preparado para lidar. Por que nós não temos, por exemplo, testagem das pessoas? Nós não temos estudos feitos no meio ambiente para a feria? Eu tive acesso a um estudo que foi feito pelo Instituto de Pesquisa do Estado do Amapá, em conjunto com a Fiocruz e outras entidades, que pesquisou as regiões onde nós temos em torno à atividade garimpeira. E se constatou, por exemplo, que os peixes estão com uma contaminação 70% superior ao que deveria para o consumo da alimentação diária das populações locais. Isso afeta, em particular, as crianças, porque elas têm menor peso. Então, o consumo desse alimento termina tendo um impacto muito grande de contaminação nelas. Então, nós não temos um plano de estudos de meio ambiente e nem das pessoas, nem um plano de acolhimento, não existe nada. Então, é preciso que nós aprovemos esse projeto para poder colocar em marcha um processo bem amplo, porque não é só a saúde, é o meio ambiente, a saúde e também a regulação da atividade garimpeira, que não é um problema em si. O problema é ela acontecer sem controle. Deputado, o plano fala de adoção de um controle mais rigoroso na extração, produção, importação, distribuição, comercialização e utilização e disposição final do mercúrio. Ou seja, do começo até o final em território nacional. Agora, a gente sabe que grande parte do mercúrio, que é usado de maneira ilegal, ele entra ilegalmente pelas fronteiras, sobretudo dos estados de Guaraima, do seu estado Amapá e também do Pará, as fronteiras com as Guianas e o Suriname. Especificamente em relação ao combate a esse ingresso ilegal de mercúrio nas fronteiras. Existe alguma proposta no plano? Veja, uma das propostas que está sendo colocada é o desenvolvimento de tecnologias para a utilização e garimpo que não exigem a presença do mercúrio. Porque realmente você está lidando com um produto que entra ilegalmente no país, você tem aí uma tarefa policial, que é combater o tráfego dessa substância, que é uma das mais tóxicas, uma das três mais tóxicas para o ser humano e para o meio ambiente. Então, a ideia é que nós tenhamos ações no campo da ciência e tecnologia para garantir que o garimpo possa acontecer. Eu diria que essa é a maneira mais eficiente. Você prover o garimpeiro, porque eu quero reafirmar isso, o problema não é necessariamente a atividade garimpeira, é a maneira como ela se dá. E eu sei porque eu fui governador do meu estado e tive a oportunidade de licenciar o garimpo do Lourenço, que é um garimpo que funciona há mais de 150 anos no Amapá e que não tinha sido licenciado. Então, é possível o estado, se ele criar essas políticas, ajudar não só no processo de licenciamento, cobrando, exigindo, controlando, mas também desenvolvendo tecnologias, botando aí as universidades para poderem desenvolver tecnologias, porque elas já existem, mas que nós podemos avançar muito mais, e colocar à disposição dos garimpeiros para que eles possam manter a atividade deles e, ao mesmo tempo, minorar o impacto no meio ambiente e nas pessoas, na questão da saúde pública, que é a grande preocupação desse projeto. Deputado, o nosso programa está caminhando para o final. Eu queria ouvir em relação à decisão, à previsão que existe no projeto, de que o Sistema Nacional de Meio Ambiente deve elaborar em um ano, ou seja, a partir da aprovação, da sanção, da proposta, ou seja, a partir do momento que virar lei, a participação de entidades do poder público e da iniciativa privada na Convenção de Minamata, a convenção assinada no Japão. Queria que o senhor explicasse um pouco essa convenção e o que se espera com isso, com esse ingresso nesse cenário internacional. Veja, a Convenção de Minamata, ela foi assinada, Minamata é uma cidade no Japão que foi afetada por uma grave contaminação de mercúrio, no momento em que não havia esse conhecimento do impacto negativo numa indústria instalada, contaminou a população, gerando graves sequelas, inclusive a morte de muitas pessoas. Então, a partir daí, isso chamou a atenção do mundo inteiro de que o mercúrio é uma substância que precisa ser controlada, que a sua utilização tem que ser reduzida, se não completamente eliminada. Então, essa preocupação é que se enxergue como um problema ambiental do Brasil e do mundo, que é uma convenção internacional, e que o Estado, através do Ministério do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Meio Ambiente, promova a fiscalização e o controle, o combate à utilização ilegal, e que consiga construir formas alternativas para onde existe, por exemplo, o mercúrio. Nós já fizemos isso com outras tecnologias, eu quero só lembrar aqui que em 2019 fui relator de um outro acordo internacional que tratava justamente, não sei se as pessoas se lembram, na década de 80, principalmente nós tínhamos aquela preocupação com a camada de ozônio, porque o produto utilizado no desodorante, no ar-condicionado, ele era danoso e ia minando a camada de ozônio que protege a população dos raios ultravioletas do sol, as pessoas que moram no planeta Terra. Foram feitas convenções, esses produtos foram sendo substituídos por produtos menos nocivos e agora demos mais um passo adiante. Então é possível, sim, você com vontade política conseguir novas tecnologias e controlar essas substâncias. Então o objetivo é esse. Agora é claro que nós vivemos um momento muito complicado, o governo não quer participação social em acompanhamento de política pública está desmantelando os órgãos que têm o papel de fazer todo o controle que está estabelecido na lei para toda a questão ambiental, inclusive para essa que ainda não foi regulamentada, nós queremos ver regulamentada. Então assim, o desafio é muito grande, aprovar a lei seria um passo. Os outros passos a serem dados é botar o Estado para trabalhar em favor principalmente de populações que estão muito isoladas, ribeirinhos, povos indígenas, são pessoas que estão fora da nossa visão, são invisíveis para o Estado brasileiro, que precisa a política pública chegar e elas serem protegidas. Deputado, eu acho que uma coisa importante para a gente falar para quem nos assiste é que esse projeto não é uma preocupação somente de um parlamentar da região norte do Brasil e um parlamentar de um partido de esquerda, que é o PSB. Esse projeto é assinado pelo senhor, que é PSB da Mapá, pelo deputado Kim Kataguiri, que é do Democratas de São Paulo, e também pelo deputado Célio Estudas, do PV do Ceará. Ou seja, essa é uma preocupação que vai além da questão ideológica e da questão regional, porque parlamentares de regiões diferentes e de linhas ideológicas diferentes têm essa mesma preocupação. Exato. A questão do meio ambiente é uma questão global. Isso está muito claro, por exemplo, nas questões climáticas. Cada vez mais a população brasileira, inclusive que é favorável, sabe que o desmatamento é uma das maneiras como o Brasil contribui para o efeito estufa, para a liberação dos gases que provocam o efeito estufa. Então, toda a questão ambiental ela termina afetando o Brasil e o mundo. E aí, é claro que isso termina mobilizando de maneira suprapartidária e deixando um pouco de lado a questão mais ideológica e pensando aí na saúde, no meio ambiente e num Brasil e numa Amazônia melhor para nós, para as gerações que virão. Então, eu acho que é isso que anima os parlamentares de outros partidos a estarem somando esforços nessa iniciativa. Muito obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Camilo Capiberibbe, do PSB do Amapá, que é um dos autores do PL 5490 de 2020, que propõe o Plano Nacional de Erradicação da Contaminação por Mercúrio. Se você quiser acompanhar essa proposta, você vai na página da Câmara, no alto da página clica Atividade Legislativa, lá Propostas Legislativas, marca PL de Projeto de Lei, 5420, ano, 5490, perdão, ano 2020, cadastre o seu e-mail e você passa a ser informado de toda a movimentação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Antes de encerrar, eu lembro também que você pode acompanhar as sessões da Câmara e acessar programas da TV como esse, podcasts da Rádio Câmara e notícias da Agência Câmara no aplicativo Câmara ao Vivo, disponível para os sistemas iOS e Android. Basta fazer o download gratuito no seu celular. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!